O presidente Michel Temer deixou o hospital sírio-libanês pouco depois do meio-dia. Ele saiu caminhando, acompanhado pelo médico urologista Miguel Sruge. Antes de entrar no carro, ele cumprimentou o médico, acenou para as câmeras e disse que está tudo bem. O presidente recebeu alta depois de ficar internado durante todo o fim de semana para se recuperar de uma intervenção cirúrgica na próstata. O procedimento, conhecido como cistoscopia, foi realizado na noite de sexta-feira para desobstruir a uretra. Foi feita uma lavagem da bexiga para retirar coágulos de sangue causados por pequenas hemorragias provocadas por uma hiperplasia, que é o crescimento da próstata. E também foi feita uma raspagem da glândula. Segundo o urologista Miguel Sruge, que realizou o procedimento, tudo correu dentro do esperado. O que nós encontramos foi realmente essa próstata crescida. Então, depois de se limpar a bexiga, o que eu fiz foi o que comumente se chama de raspagem de próstata. A gente abre a luz da uretra, é como criar um túnel dentro da uretra, a uretra fica desobstruída e essa massa que é retirada também deixa de ter o risco potencial de sangrar. Nesse momento da cirurgia, nós fizemos uma biópsia que se chama de congelação, que nos dá uma ideia se tem alguma coisa maligna ou não na próstata. A próstata, todos sabem que é um local onde o câncer cresce com grande frequência no homem, o principal câncer do homem. Essa biópsia deu normal, quer dizer, era um processo de crescimento benigno, que nós chamamos de hiperplasia. Então a uretra está desobstruída e com isso a cirurgia não só vai permitir que ele volte a urinar normalmente, mas que ele não tenha mais esse quadro de retenção. O hospital, o presidente Michel Temer seguiu para a casa dele aqui em São Paulo, onde, por orientação dos médicos, deverá permanecer em repouso até a próxima quarta-feira, quando estará liberado para retornar à Brasília e aos compromissos oficiais. O médico particular do presidente, o cardiologista Roberto Calil Filho, informou também que interrompeu temporariamente o tratamento que o presidente vinha fazendo com o remédio para afinar o sangue, algo preventivo por conta da obstrução parcial de uma artéria do coração. Mas assim que ele se restabelecer, esse tratamento será retomado. O cateterismo que teoricamente estaria previsto, isso nós vamos deixar para o futuro. Primeiro resolver a próstata, no futuro nós vamos dizer a parte cardíaca.